Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e mais uma vez eu estou aqui para orar junto com você, eu quero interceder pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, então fique comigo até o final porque hoje vai ser muito especial. Irmãos, Deus colocou no meu coração a respeito de algumas coisas que eu quero falar com você, que muitas vezes se sente pra baixo, sabe? Muitas vezes você tem a baixa autoestima e isso, irmãos, pode ser perigoso. O inimigo, ele fica procurando pessoas que estão assim com o coração ferido, cheios de frustrações, mágoas, rancor e o inimigo fica só esperando uma brecha para poder pegar essas pessoas e usá-las, sabe? E começar a destruir as suas vidas. Então, tome muito cuidado com isso e eu vou te trazer aqui um exemplo, aliás, dois exemplos. O primeiro exemplo de uma pessoa que tinha baixa autoestima na Bíblia e isso trouxe uma grande destruição, não somente pra ela, mas também para uma outra pessoa. E eu também vou te mostrar aqui uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Como é bom, irmãos, quando a gente é curado por Jesus, a gente não precisa ficar competindo com ninguém, não precisamos ficar cobiçando as coisas dos outros, porque a gente entende que Deus, ele comanda a nossa vida, ele está no controle de tudo e ele tem o melhor pra nós, amém? É muito bom, irmãos, quando a gente encontra pessoas que são bem resolvidas e aí mesmo quando uma coisa der errado, mesmo quando um projeto não sai do papel, mesmo quando aquilo que vocês combinaram não deu certo, essa pessoa simplesmente diz pra você, fica em paz, Deus tá no controle, vamos confiar nele, amém? Eu orei, você orou e não deu certo porque não era pra dar. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas assim, sabe? Bem resolvidas, pessoas que confiam realmente no senhor e eu espero que no final do vídeo de hoje você saia desta maneira. Eu tenho certeza, o vídeo de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida, então fique comigo até o final e antes de começar aqui agora, eu só peço pra você se inscrever no meu canal, é muito rapidinho, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Lembrando que você tem que clicar no sininho e selecionar a opção todas pra você não perder nenhum vídeo. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, na oração da manhã que eu faço às cinco horas da manhã e na oração da noite, às seis horas da noite e tem sido uma bênção, venha participar junto com a gente, tá certo? Irmãos, eu estava aqui pedindo a Deus, né? Uma palavra, uma resposta e Deus colocou no meu coração que muitos de vocês estão com a autoestima baixa, sabe? Quando você eh se frustrou por algum motivo ou você tem orado, parece que as respostas de oração nunca chegam ou parece que a sua vida realmente sempre é um fracasso, eh eh batalha atrás de batalha, derrota atrás de derrota e eu quero te dizer uma coisa, tome cuidado com isso porque se você não buscar ao senhor, se você não alimentar a sua fé, se você não ouvir coisas boas, ouvir a palavra de Deus dia e noite, o seu coração, ele estará mais vulnerável aos ataques do diabo, entendeu? O inimigo, ele gosta de soprar mentiras na sua mente, sabe aqueles pensamentos assim, você não tem valor, Deus não vai te perdoar pelo que você fez, imagine se as pessoas descobrirem o que você fez, sabe? O inimigo, ele é o nosso acusador e se você der ouvidos a ele, ele vai trazer destruição, pode ter certeza. Então, eu não desejo isso pra você de maneira alguma, pelo contrário, eu desejo uma família restaurada, eu desejo pra você uma família unida, que você tenha um ministério frutífero, que você seja próspero em dinheiro também, mas em todas as áreas da sua vida e principalmente que você tenha paz. Mais do que você ter saúde, eu desejo paz pra você, porque a paz, irmãos, é algo que ela precisa vir de Deus pra nossa vida. O mundo não pode nos dar essa paz e o próprio Jesus disse, eu vos dou a paz que o mundo não conhece, porque irmãos, essa paz só pode vir através de um relacionamento com Deus, através de Jesus, tá certo? Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de relacionamento que você pode ter com Deus através do seu filho Jesus, foi isso que mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas que tem me acompanhado. Então, se você também já foi transformado por Jesus, escreva aqui embaixo nos comentários, Jesus transformou a minha vida, amém? Isso vai encorajar outras pessoas a buscarem também esse Jesus tão maravilhoso que está vivo, ele ressuscitou e ele está transformando a vida de todos aqueles que o buscam de coração, amém? Então, irmãos, como eu disse pra vocês, eu vou mostrar aqui dois exemplos hoje, uma pessoa que tinha baixa autoestima e uma pessoa que tinha uma autoestima elevada. A primeira delas está relatado em Gênesis, capítulo quatro, o versículo três ao versículo cinco. Olha só o que está escrito, ó. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao senhor. Abel, o seu irmão, por sua vez, ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O senhor Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas ele rejeitou Caim e a sua oferta. Então, Caim se enfureceu e o seu semblante ficou transtornado. Então, o senhor perguntou a Caim, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, você será aceito. O pecado está à porta, a sua espera e ele deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo, amém? Irmãos, essa passagem aqui me fez lembrar disso, sabe? Pessoas que não se valorizam, pessoas que não estão bem consigo mesmas, elas podem arruinar as suas vidas e a vida das outras pessoas. Irmãos, a inveja mata, inveja é perigosíssimo, tome cuidado com pessoas invejosas que talvez estejam na sua vida, pessoas que estão sempre sabotando o seu crescimento, pessoas que não querem ver você bem, pessoas que não se alegram com as suas conquistas, as suas vitórias, tá certo? Hoje o Espírito Santo tá trazendo esse alerta pra nós aqui, ó, porque aqui está dizendo, ó, que Caim e Abel, eles eram irmãos, filhos de Adão e Eva e eles então foram apresentar ao senhor a sua oferta, o seu sacrifício. Então, aqui diz que Caim apresentou uma parte da sua produção como oferta ao senhor e Abel, por sua vez, ele não fez isso, ele entregou ao senhor porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho, ou seja, era isso que Deus queria. Deus não havia pedido parte da colheita, Deus estava pedindo o sacrifício de animais, sabe por quê? Porque o pecado, ele trouxe a morte, irmãos, e a Bíblia deixa claro que nós é que deveríamos morrer por causa do nosso pecado, mas Deus, ele criou uma maneira do homem se relacionar com o criador, sabe como? Através de um sacrifício. Deus queria mostrar ao ser humano que o salário do pecado é a morte e para que o homem não precisasse morrer, deveria ter um substituto, amém? E o substituto seria um animal e então Abel ofereceu o animal, ele fez certo, só que Deus falou pra Caim, Caim, por que que cê ficou tão bravo assim? Por que que cê ficou tão transtornado? Se você fizer o certo, eu vou te aceitar, eu vou aceitar a sua oferta, mas eu quero que você saiba de uma coisa, o pecado está à porta te esperando e ele quer controlar você, mas você deve dominá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, olha, não adianta a gente ignorar que nós também somos invejosos de vez em quando. Irmãos, isso vem da nossa natureza humana, vem lá de Adão e Eva por causa do pecado que está dentro de nós, entendeu? O que você tem que entender é o seguinte, você tem que lutar contra inveja. Um dia, vamos supor que você está passando por necessidade, você está passando por muita dificuldade e de repente um irmãozinho chega pra você e diz assim, olha, eu tô tão feliz, cara, eu acabei de construir a minha casa, eu acabei de de comprar um carro zero quilômetro, eu tô tão feliz porque olha, tem muito dinheiro na minha conta e aí naquele momento vem aquele sentimento, né? Poxa vida, por que que eu também não tenho isso? Por que que Deus não me abençoa? Essa pessoa tá há tão pouco tempo aqui na igreja, eu já tô servindo a Deus há trinta, quarenta anos. Irmãos, nessa hora vem no seu coração, muitas vezes porque você tá frustrado, muitas vezes porque você não está feliz com você mesmo, só que você tem que lutar contra esse sentimento, entendeu? Você não não precisa ignorar, você não precisa ficar fugindo, dizendo, não, eu jamais fui uma pessoa invejosa. Não, mas você tem que lutar contra isso, tá certo? Todos nós somos pecadores, somos falhos, mas o que faz a diferença é quando você renuncia ao pecado, você não aceita que ele te controle e te domine, amém? Então, aqui a Bíblia vai dizer que depois disso, mesmo Deus falando com Caim, ele foi lá e assassinou o seu irmão Abel, foi o primeiro crime da humanidade, o primeiro assassinato por causa de inveja, entendeu? Nós vemos um outro exemplo também na vida de José, quando José falou para os irmãos, olha, Deus me deu um sonho de que um dia vocês, toda minha família iria precisar de mim, vocês não sei porquê, mas vocês estavam prostrados diante de mim. Irmãos, naquela hora, pra que que ele foi contar aquilo? Os seus irmãos começaram a odiá-lo por inveja, porque eles achavam que José era o filho predileto do seu pai, entendeu? Porque o pai sempre elogiava José, o pai sempre assim queria o melhor pra ele, porque era o filho caçula e naquele momento, irmãos, o os irmãos de José tentaram matar José, jogaram no poço, depois venderam ele como escravo, olha o perigo da inveja, entendeu? E a inveja sempre começa assim, ó, quando um começa a achar que o outro é mais amado pelo pai do que ele, ou seja, o outro tem privilégios que você não tem, então tome cuidado, porque o inimigo, ele não está brincando e nesses casos aqui, ele trouxe muita destruição e a Bíblia, eu acho muito interessante, a Bíblia traz exemplos, não só de vitórias, de conquistas, mas traz exemplos de tragédias, de famílias destruídas, tudo pra que a gente não caia no mesmo erro. Então, nós precisamos aprender com os erros dos outros, entendeu, irmãos? Pra gente não cair na mesma situação. Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, eu senti muito forte isso hoje, gaste a sua energia na sua caminhada, na sua trajetória, gaste a sua energia em buscar a Deus, em buscar agradá-lo, amém? Assim, a inveja nunca vai te dominar, glória a Deus e mesmo quando você ouvir falar de que tal pessoa ou até mesmo dentro de casa, a outra pessoa está tendo sucesso, você vai se alegrar com a vitória. Eu falo isso, irmãos, porque infelizmente, eu não sei se você sabe, né? Mas tem muito pai que não se alegra com a vitória do filho, tem muita mãe que fica sabotando a filha, sabe? Quando a filha quer crescer na vida, a mãe fica puxando pra trás, porque a mãe está frustrada e pessoas feridas, elas ferem as outras, nunca se esqueça disso, pessoas que estão feridas, ferem as outras, mesmo sem saber, mesmo sem querer, é algo espontâneo, entendeu? Então, agora vou mostrar pra você uma pessoa que tem uma autoestima, que tinha, né? Uma autoestima muito elevada e é nessa pessoa que você deve se inspirar. Antes, eu só peço que você escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje. Isso, irmãos, vai encorajar outras pessoas. Se o senhor tá falando contigo hoje, se Deus tá te trazendo aqui um alerta e até mesmo o ensinamento, escreva aí, tá bom? E depois no final eu vou pedir pra você compartilhar porque eu sinto que se você compartilhar hoje no WhatsApp para três, cinco, sete pessoas, Deus estará usando você para a glória dele. Aleluia. Irmãos, a outra pessoa que eu quero falar com vocês é sobre João Batista. João Batista era o primo de Jesus e ele foi o escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus, porque naquela época as pessoas estavam muito desviadas, muito afastadas do senhor e Deus levantou o João Batista para pregar arrependimento, pra que as pessoas pudessem alinhar o seu coração com Deus. E ele então começou a batizar, inclusive, ele batizou Jesus, o seu primo e foi tremendo, naquele momento do batismo, veio uma pomba, né? Do céu, representando o Espírito Santo, veio sobre Jesus, que era o filho e naquele exato momento, uma voz surgiu do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Olha que interessante, irmãos, olha que lindo. E o interessante é que neste momento estava acontecendo ali a trindade se manifestando, o pai, Deus pai, o Deus filho e o Deus Espírito Santo. E aí, irmãos, o que aconteceu a partir dali? Jesus começou o seu ministério e sabe o que que ele fez? Jesus começou a batizar outras pessoas e eu quero ler pra você, ó, João capítulo três, o versículo vinte e seis. Olha só o que os discípulos de Jesus falaram para João Batista quando descobriram que Cristo também estava se batizando. Olha o que eles disseram, os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram, Rabi, o homem que o senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o senhor deu testemunho, ele também está batizando e todos estão indo atrás dele. Olha isso, irmãos, eu tinha falado que eram os discípulos de Jesus, na verdade, são os discípulos de João que falaram isso com ele. Eu acredito que naquele momento eles eles queriam que João ele ficasse mal com aquela situação, que João fizesse alguma coisa, sabe? Para tentar prejudicar Jesus, porque talvez se sentisse ofendido, entendeu? Então, eles vieram trazer picuinha, sabe aquelas pessoas que vem e ela joga assim uma faísca, elas vêm trazendo assim uma um comentário, sabe? Meio maléfico, meio maligno, porque aquela pessoa quer causar contendas, tome cuidado com essas pessoas, naquele momento eles queriam que ele se sentisse mal e fizesse alguma coisa, mas olha só qual foi a resposta de João Batista, eu vou ler pra você, o versículo vinte e sete até o trinta, olha o que João disse, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedido do céu. Eu já disse claramente, eu não sou o Cristo, eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele, é o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos, portanto, eu estou muito feliz com o destaque dele, ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor, amém? Na outra versão da Bíblia está escrito assim ó, importa que ele cresça e que eu diminua, glória a Deus. Irmãos, eu confesso uma coisa pra vocês, eu quero muito ser como João Batista, ele é minha inspiração aqui hoje, porque João, ele estava bem resolvido, ele estava curado nas suas emoções, ele não queria competir com Jesus, nem se comparar a ele, ele falou, eu não sou o Cristo, ele é o Cristo, ele deve ser seguido a partir de agora, porque Deus tem um chamado na vida dele, o pai confiou a ele, o ministério da salvação, então irmãos, João Batista, ele falou, eu estou muito feliz com o crescimento dele e importa que ele cresça cada vez mais e que eu me diminua, que eu fique cada vez menor. Irmãos, olha que coração bem resolvido, não é verdade? Então, eu vou orar por você agora, eu vou pedir que Deus, ele cure as suas emoções, talvez você está insatisfeito com a sua vida, você está frustrado, frustrada, mas Jesus, ele pode curar, te preencher ao ponto de você torcer para as outras pessoas, mesmo você passando por lutas, Deus vai colocar pessoas no seu caminho pra você orar por elas, pra você exercer a compaixão, a empatia, o amor ao próximo, tá certo? É por isso que você está aqui nessa terra, pra você ser luz neste mundo, pra você seguir os passos de Cristo, seja então uma pessoa generosa, uma pessoa que não inveja ninguém, olhe para o seu próprio caminho e Deus vai te honrar e te exaltar, amém? Eu já vou aqui ungir as minhas mãos com óleo, eu quero ungir você agora, ainda que a distância, eu creio no que a palavra de Deus diz, que a unção despedaça todo o jugo, todo o peso espiritual, toda barreira, opressão do inimigo vai cair por terra agora. Eu vou estender as minhas mãos aqui, você vai fechar os seus olhos, se você puder e no final compartilhe com seus amigos e familiares. Aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse dia tão especial. Pai, obrigado por esta palavra, senhor, falou profundamente conosco. Eu te agradeço, senhor, pela vida deste homem e desta mulher que tem orado comigo todo dia. Ó meu Deus, só o senhor sabe as lutas que eles têm passado, as batalhas que eles têm enfrentado, principalmente nas suas emoções. Pai, eu vejo aqui, meu pai, pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem enxergar nada de bom nesta vida. Parece que tudo já perdeu o sentido. Ó meu Deus, eu intercedo agora por esta pessoa que está tão triste, meu pai. Essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que não consegue enxergar o brilho nas coisas, ela não consegue se alegrar com nada e muitas vezes ela fica pensando, eu vou cuidar bem dos meus filhos, eu vou cuidar bem das outras pessoas, eu quero que elas estejam bem, que elas desfrutem de uma alegria que eu não estou tendo. Pai, essa pessoa agora está chorando porque se identificou com isso. Essa pessoa parece que está anulando a sua própria vida em favor dos outros e ela não está conseguindo mais se restabelecer, se levantar. Neste momento, Jesus, eu te peço, levanta o abatido, socorre, senhor, esta pessoa que está com o coração aflito, essa pessoa que agora está chorando, não sabe mais o que fazer, já pensou até mesmo em acabar com a própria vida porque se sente tão infeliz, tão incapaz, tão desvalorizada, até mesmo dentro de casa. Pai, tem misericórdia, senhor. Jesus, tu és aquele que curava as feridas da alma, aquele que libertava o cativo, libertava as pessoas das suas prisões espirituais, invisíveis. Ó, senhor Jesus, eu oro especificamente por estas pessoas que estão com depressão, pessoas que estão acamadas também, não consegue se levantar, não consegue dar a volta por cima, parece que o dia está sempre nublado, o dia está sempre triste. Oh, meu Deus, tem misericórdia, senhor, nós precisamos de ti. Jesus, no final desta oração aqui, eu te peço, renova a alegria, alegria da salvação, senhor, alegria de sabermos que somos filhos de Deus, amados do senhor. Deus, não deixa essa pessoa continuar, meu pai, desse jeito, tão abatida, senhor, assim como Davi orou, por que você está tão abatido a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ó, meu Deus, nós estamos aqui esperando em ti, esperando no senhor. Preencha o nosso coração, meu pai, a partir de hoje e que nunca mais a gente sinta esse vazio terrível, esse vazio que corrói a alma. Senhor, meu pai, eu oro também por pessoas que estão doentes fisicamente, eu estendo as mãos e eu te peço, Jesus, arranca, senhor, arranca toda dor, toda doença, sai agora em nome de Jesus. Todo mal, toda doença, toda enfermidade, saia desse corpo físico agora em nome de Jesus. Senhor, faz um milagre na vida dessa pessoa, que ela sinta no seu próprio corpo o poder do Espírito Santo, vivificando, curando e restaurando em nome de Jesus. Obrigado, meu pai, pelos milagres que nós recebemos aqui hoje. Grandes são as vitórias que nós contaremos a partir de hoje. Eu creio, meu pai, na restauração da família. Eu creio, Jesus, que hoje o senhor está colocando a mão sobre as pessoas que nos atingiram, que nos afetaram, que nos prejudicaram. Tem misericórdia dessas pessoas, meu pai, elas estão cegas espiritualmente, elas não sabem o que fazem, muitas vezes são usadas pelo diabo para tentar nos atacar e elas causam destruição para si mesmas. Mas a partir de hoje eu te peço, Jesus, quebra o mal na vida dessa pessoa. Eu repreendo todo o demônio que tem usado essa pessoa agora e eu expulso em nome de Jesus. E eu te peço agora, Jesus, protege-nos, protege a minha vida, a minha família. Senhor, eu não aceito retaliação, eu não aceito que o inimigo, ele venha tentar nos atacar. Estamos blindados pelo sangue de Jesus, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.